O Dia da Consciência Negra foi celebrado com muita cultura, conhecimento e apresentações de peças teatrais e números musicais. A programação foi organizada pela equipe multidisciplinar do Colégio Agostinho Pereira, com 80 anos de ensino, desde a sua fundação em Pato Branco. Essa apresentação é a conclusão de todo o trabalho desenvolvido durante esse mês, não apenas hoje, que é o dia 20 de Dia da Consciência, mas do mês todo e, quiçá, o ano todo a gente tenha essa consciência de não exclusão e de aceitação dessa diversidade cultural, religiosa, de etnias, porque a raça é uma só, a raça humana. A programação contemplou a cultura afro-brasileira, quilombola, africana e indígena. Para os estudantes, uma oportunidade para refletir sobre a valorização da igualdade entre as raças. A gente sempre vem falando sobre isso nas aulas e eu acho que é preciso obter muito respeito com as pessoas, nós somos todos iguais, somos todos do mesmo gênero, mas acima de tudo respeito. É um dia muito importante, né? O Dia da Consciência Negra e é muito importante esse dia, né? Para a gente ver que o preconceito ainda existe e que hoje em dia tem muito preconceito ainda. No Dia da Consciência Negra, um dos pontos altos da programação aqui no Colégio Agostinho Pereira é a culinária. O lanche dos estudantes, 1.600, será bem diferente hoje. Uma deliciosa feijoada preparada aqui pela equipe da cozinha do colégio. São mais de 25 quilos de feijão, dezenas de quilos dos condimentos tradicionais da feijoada brasileira, uma herança da culinária da raça negra que a gente aprecia como ninguém no mundo. A equipe da cozinha levantou como de costume cedinho para preparar o prato do dia hoje especial. Quem que não gosta de um pezinho de porco, né? Orelhinha de porco, enfim, todos os miúdos do porco, né? Ingredientes que com feijãozinho brasileiro deram super certo. É verdade. Muito bom mesmo. E é com todo carinho que a gente prepara, né? Nos corredores da escola, telas dos principais artistas negros brasileiros, cientistas e registros da importante contribuição da raça negra que construiu o Brasil que somos hoje no sonho de uma nação que respeita as diferenças e caminha junto para um futuro de prosperidade e paz.